Música Este é a voz de Deus, que oferece a água, este é a voz de Deus, que oferece a água. Música 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 Deus te abençoe! e nei canki i fi engarubo ega e guone ao bode fi eeu boe ye aubo do fi enro ibano e wosini ao bode fi ee honnho boe eonho bavo wane ti okandi omane e olofi ti ge tiwane koloreye fi atope a enyô bomo a lé ba ba tiê bava mai aubo banan beione roma Que a mulher dele sabe a minha mãe. Se lembra. Uma pessoa pode falar com o amor. Você pode querer a mulher, e fazer isso com gente. Porque a mulher que dá pra coisas de vida. Você não tem uma mulher de nós. Ela tem uma mulher de eles. Ou ela bisa fazer isso, ou ela quer fazer isso. Ou ela quer fazer isso com a mulher. Essa mulher é uma mulher, Amém. 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 Dietrich da Ami, não espéoteça. Ei... Você não tem uma pausa, Bobe? Tivertão, gente... Não espéoteça. Você não faz nada? Não. Isso é o Papao! Eu não sou. Isso é tudo. Você não quiser. Dietrich da Ami, por dirtyas... Não, não, não! Não, não! Você vai me dar uma barba. Você vai me dar uma barba? Você não vê? Você é assim, o professor, o professor... Quando você está na minha casa... Mas você vai encontrar? Você vai estar lá? Você vai ter que ver com vocês Você é assim, o professor... E aí Você esqueceu que a gente veio lá de novo Ela é a sua própria vida. Que está aqui? quando você está aqui. eu e aí ó o ó ó o eu A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, eu não estou aqui para você. Eu vou fazer isso? Eu posso fazer isso aí? É. Tem que ter umaayada. Ei! Ei, você não está. Ei, você está. Você não está. Vamos lá. Vamos lá até mesmo. Olha! E o quê? Não quero ver isso. E o quê? Não quero ver isso. Vamos lá, vamos lá. Como que? A gente vai embora. E o meu pai vai ter a esperança. E ele vai vir ficar com ele para mim. Ele vai virar e eu a vida. Meu pai vai. Ele vai virar. Ele vai virar e não virar. Ele vai virar e não virar. Ele vai virar. Ele vai virar. Aí ele vai virar. Ele vai virar. O meu pai vai virar. Eu vou virar. Estão com os povos? O que você quiser? Isso aqui! Amém. Compuete! Amém! Já é esse aqui. Se você quiser perguntar para o segundo dia, como é de uma onde ela está aqui? Você quer um 상ante de alguém que você será comorado. Se você quiser, para fazer alguém com os balegos garotos, é uma pessoa que teve uma moça aqui. Amém, por isso não tem um cheio não senhor, não espéramos. Certo é um embargo? Os cimoguou a perguntar para o seguinte? O que é aconteceu? Ele ficou criado por ela, do seu coração. Sim, ele ficou comuentei com uma grande igreja. Temos que uma coisa do seu coração, porque há muitos anos pela palestra. Assim, lá de dizer que agora, quando ele morreu e morreu, ele está causando o seu coração. Ele não morreu. Por isso, eles pensaram que eles musicam o seu coração. Eles pensaram que eles falam enquanto eles falam. E eles falam que eles pensaram. Eles falam que eles falam dela. Essa é a verdade... Ela não vai se ligar e vai se desfaz. Ela não vai se ligar apenas. Vai... Ela não vai se ligar para as vidas. Adurione. Você pode te utilizar a doença. Quando você vai, você vai para as vidas, você vai se livrar por isso. Você não vai se tornando alguém, ela vai se vender para as vidas. Não estou a ver. Eu estou a ver você que você viuком. Aaaah, a gente de lá. Você não sabe que sei lá de mim que é a maisária, não é a gente que vê. Eu estou a ver você que ela não está. Eu não sou a ver você. Você está tudo bem. Você não quer que eu? Eu não. Não se quer que você não eu? Você não quer ver você? Não, não. A minha mãe... Eu não estou a ver você. Hey! Você não quer que eu não? Você não quer que eu? Você pode vir ao meu nome? Você vai vir a um grande carro aqui? É isso! Você vai vir a um grande carro, mas ele vai ser assim! Você pode vir ao nosso assustar e falar com você que é o que é, que é que é que é! Nós agradecemos! Agora vai! A minha casa aqui pra você. A minha casa vinha no meu pai. Isso fazemos com eles! A minha mãe se afelou. Meu Deus está na�� de si. Não não! Como vocêいい? Para ver assim? Não é eu, mas comigo! Ahh... Mordeô! Eu não consigo carnalhar? Não gants. Cante ho재. Quando tolia, vamos cair. Você tem que ver, eu sei, você acha que você enloua! Você tem que ver te avançar de mim aqui e depois de te ver, eu não vou te ver. Eu não sei que aqueles que eu perco não me perco. Você tem que ver, né? Isso! Você tem que ver, né? Você pode ver, né? Você quer ver que eu fome aqui. Não, mãe. Você está aqui e me pedir os mais vocês também vão te ver. Nossa mãe. Você pode me dizer, você quer ver que você foi? Você quer ver. Ele diz que aparece Me diz que aparece quando anjele está vindo Ela recebeu Conhece Ela vê que não quando 해 Não tem ainda. Isso é o quê? Eles precisam de uma coisa... ...mãe, mas eu não tenho. Não tem ainda, mas eu não tenho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Estou bem. Vamos lá. Nós estamos comendo. 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 Tchau, Tchau. Me lembre. Me lembre. Seus nrs. Não me lembre. Toma, tu faz? す objeto? Também. Somente com a menina de coração. Mais você não pode comer? Me lembre. Você tem que comer 40 segundos. Você, alguém tem que comer mais que comer. Porque você vai comer? Você tem que comer? Isso mesmo porque? Não entendi Se worker não decide Se encontrar um animal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no nosso canal E se inscrever no canal E no canal Tô com muita coisa Tô com muita coisa Tô com muita coisa Ou sei que celui-ci... Se unir. Não é o que dá. Sou sólida. Ele que... Ah já, já, está etwas nemo queило. Ai eu, ai eu, já não sei. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Não八enta! Aqui está bom. Isso aí? Bom, ela está no coração. Atrevemos isso na planaço? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Sim, oxe. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí? Você vai lá? Na verdade, ele tem o que está aqui, né? Ele tem o que está! Ele tem o que está aqui! Ele tem o que está aqui! Ele está ali! A ver, ele tem o que está aqui! Verdade! Ele era bem conhecido... ...não está grata, com a gente. Aqui tem o outro lugar! A gente ainda tem agora! Aqueles! Isso é um irmão que não tem vocês até. Você é um irmão? Com quem o senhor sabe? Isso mesmo. Muito bem, sim! Certo? O que é que a gente está fazendo? A gente está tendendo a estar fazendo. A gente tem que te dar, mas também. Como é que há mais que você falar nao? Você pode fazer isso? A gente tem que sair aí, pô, já tem que ir. A gente tem que ir. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Sim, sim. Você vai lá. Você vai lá. É isso aí. Eu vou lá. Música Acaba. A pouco? Nossa! Nossa! Das Outside. Onde? Mas? Dia de saides. Passou senão? Passou? Tu tens incond misery? Eu não vou deixar o meu filho. Eu vou deixar o meu filho. Eu vou deixar o meu filho. Amém. A Então Mão, mô, mô, mô. Mão, mô, mô. Mô, mô. Mô, mô. Mô, mô. Enfim. Nunca uns разбira aős. Você está numérando o carozeiro? Eu estou no meu filho aqui. No bumbú. Você está no meu filho de merda. Você está no meu filho. Você está no meu filho. E eu estou no meu filho amigo. Meu filho. E você está no meu filho. Olha que eu morreiroän. Não se forne se ira. Então, eu não sei que quando você quer, você quer de Deus e quer que eu venha, você quer de Deus! Você quer que não tenha de Deus! Eu não sei, nós cinsuchamos, eu tuvi. Você não vai, eu não sei, eu não sei que ele vai, eu não sei que ele vai ser que no homem à vez de Deus. Para que ele tenha sido mais que no homem um general vai sermado, porque ele não vai ser tão capaz de fazer algo. É mais velho! Deixa eu ver agora! É isso mesmo? Cuefe! Ah Non te dico! É mais você depois de ver! Ok. Okie de ver... 되� Não dico. ... Vamos lá. 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 Vamos lá.